Atenção Bonito de Santa Fé que nos acompanha agora pela TV e pela Rádio Nova Bonito FM Um abraço pra Petrônio e pra todos os ouvintes que nos acompanham todos os dias na Cidade Bonito de Santa Fé Hoje a gente conversa com ele que foi reeleito com expressiva votação na Cidade Bonito de Santa Fé O prefeito Seninho Lucena já está com a gente aqui na nossa bancada pra conversar com o público Que acompanha o programa, especialmente Bonito de Santa Fé Ele já tomou agora um café, né? Muito bom, por sinal Né, Seninho Lucena? Boa tarde, meu irmão Eu tinha uma oportunidade aqui, eu não tomei café não Pois é, no debate não teve café, mas hoje teve Aí pra você acompanhar os bastidores, como foi aqui os bastidores O prefeito chegou, aí não tinha café, né, Seninho? Como em outra oportunidade, né? Aí como é que resolvia? Eu procurei... Bota na mão na massa, né? Procurei onde é que estavam os ingredientes e eu mesmo, né? E aí, o café prestou, viu, meu gente? Eu acabei de tomar aqui, ó Por sinal, minha xícara tá aqui, ó Vazia, muito bom o café de Seninha Bom demais na eleição, o café foi bom também, hein? Foi, Seninha? Com certeza O café, o chá Deu tudo certo, né? O suco Mas o bom mesmo foi o carinho As palestras, né? O caldo O caldo, não, o caldo eu não tomei não Graças a Deus, não necessitou Não tomou Mas diz que teve o caldo de galo? Teve, mas foi depois Ô, bonito, boa Seninha, meu irmão, bem-vindo Parabéns mais uma vez pela vitória Agradecer aqui a presença, né? Dos aliados que estão aqui acompanhando O Marcelo, o Ribeiro, o Zé Zé de Nois, o secretário de Oels Pronto, a gente vai exibir a foca deles aqui Infelizmente não coube no carro É, é Gente mais, né, Seninha? Muita gente, né, nos acompanhando Abraçar Zé Carlos da TV A Nama Web, né? Zé Carlos, DJ, Zé Neto A Nama Web, né? É Um abraço, Zé Carlos, obrigado, meu irmão É, gente demais Muita gente em Bonito Santa Fé Nos acompanhando agora Alguns conseguiram vir, né? Pessoalmente, presencialmente E apresentaram, já estão E a gente agradece, né? Em nome deles, Seninha A gente agradece a todo mundo Que está nos acompanhando agora Eu também, quero desejar uma boa tarde A vocês aqui especiais, né Do Diário do Sertão Como sempre Com essa receptividade E esse carinho E a gente Sente-se realmente em casa, né? Para todos os eventos Que a gente vê aqui É uma alegria só E aos bonitenses, né? Da nossa Zona Rural Da nossa Zona Rural Todos os nossos bairros Nosso querido distrito de Viana Vila São Luís Vila Teodósio Estamos aqui exatamente Para conversar com vocês Um pouco como foi Né? Esse percurso Durante todo esse pleito eleitoral Em que a gente Pleiteou E teve êxito Graças A vontade de Deus E principalmente Do nosso povo Que reconheceu No trabalho É o caminho certo Para se Elevar O nível A capacidade De desenvolvimento De nossa cidade Seninha, como foi Essa eleição de 2024? Você enfrentou O seu Próprio Vice-prefeito atual Como foi Essa disputa Em Bonito de Santa Fé Do prefeito Contra o vice-prefeito? Pois é, Neto A disputa foi sadia Porque a gente Sempre trilhou Nessa mesma linha Desde o primeiro Momento da campanha Lá em 2021 A gente traçou uma linha E seguiu até agora Durante Campanha Mas teve um momento Que foi tenso, né? Durante campanha Durante Toda a nossa Gestão Nesses três anos E dez meses Agora completando E agora na eleição Também não foi diferente A gente Trouxe Mais Qualidade, né? Porque inicialmente Na de 2020 A gente não tinha Nada a mostrar Apenas a Tentar Conquistar A confiança Do eleitor Do povo de Bonito de Santa Fé Mas aí nos deram A oportunidade De mostrar O que realmente A gente queria Para Bonito E quer E vamos continuar querendo Que exatamente Respeito e dignidade Com trabalho Com luta Com busca constante Para que nossa cidade Alcance O que a gente chama De pódio Que graças a Deus Temos conseguido Muitas coisas E com certeza Com equilíbrio Que a gente chegou Nas finanças Na administração Com toda a nossa equipe Que dedicada ao máximo Foi demonstrada agora E com reconhecimento Do povo agora É A avaliação foi feita Fomos aprovados E agora temos que Buscar Mais aprovação ainda É Como? Trabalhando É Lutando E continuando E continuando Com essa insistência E sem medo De buscar Recursos Ou melhoria Para Bonito Seja onde for Ou seja Com quem for Agora Seninha Na disputa eleitoral Teve muito momento De tensão De críticas Momentos acalorados Entre o vice-prefeito E o Seninha Lucena Tudo isso está superado Depois desse processo eleitoral Isso foi superado Está lá no passado Ou é algo ainda Que vai precisar de tempo Para Para curar Para sarar Tem alguma mágoa? Zé Neto não Zé Neto Porque a gente mesmo Agiu Como eu disse Na mesma linha De mostrar trabalho De mostrar vontade De mostrar Carinho E respeito Mas o senhor mesmo Disse no debate Que o vice-prefeito Que disputou a prefeitura Com o senhor Era de acordo Por exemplo Com a união Que o senhor Realizou Com o grupo de Alderi E Tinha também De certa forma Um Não sei se Seria uma mágoa Um desentendimento Porque ele Não aceitou depois É porque Como eu sempre digo Cada cabeça é um mundo E Cheio de controvérsias E pontos Concordantes E associa-se Junta-se Os pontos concordantes E quando Esse discordante Chega A afetar Essa concordância Até mudar De posição Infelizmente É do ser humano Você sabe Que tem Pessoas que Tem uma opinião Agora daqui a pouco Muda No caso A gente Como disse E todos sabem Que tudo que foi feito Foi com diálogo Conversado Combinado Então o senhor Não tem nenhuma mágoa Do vice-prefeito Porque Como eu disse Na minha parte Não teve nenhum ataque O senhor chegou a falar Com ele Depois da eleição Não falei Falo sempre Com ele Com todos Só que ele disse Depois do resultado Não Falar sobre a capela Só se cumprimentou Mas ainda Falar A respeito Do que aconteceu No pleito Durante a campanha Não Nunca nos encontramos Ainda Então não há Nenhuma mágoa Não Nunca tive Porque eu sempre disse Que pra mim Eleição É o momento De discutir ideias Concordantes Ou discordantes Cada um tem seus ideais Mas o objetivo Tem que ser o que? Aquilo que você vai representar No meu caso Bonito e Santa Fé E Bonito e Santa Fé Inclui sua gente A cidade Sua gente Bonito Como eu disse Não vai ficar dividido Por mim não É Então Quem quiser O senhor vai procurar Desde o primeiro dia Que eu digo Quem quiser trabalhar Em prol de Bonito E quiser juntar-se a gente Tudo bem Se quiser trabalhar Separado também Sendo pra Bonito Será bem-vindo Sem nenhum resultado Pra Câmara Municipal Ficou satisfeito Já esperava Ou teve surpresa A gente teve algumas Que a gente sempre acredita Que uns Tem mais chances Que outros Mas na verdade Quando sai o resultado Você aposta Até faz algumas estratégias Alguns pensamentos De que fulano vai chegar A ciclano não chega E aí surpresa É natural Porque Como tinha Vereadores Todos já comandados E candidatos A reeleição Sujos novatos De primeiro De primeiro pleito A gente acha Que esses Pelo menos a maioria Tem menos chances Mas o povo É quem decide Então Durante o pleito Aí vai cada um Mostrando Sua capacidade Suas ideias E o povo Às vezes Continua Ou muda Como aconteceu Agora Tivemos Uma renovação Muito grande Na nossa Câmara Legislativa De nove Nós tivemos Quatro Foi? Foi quatro Quatro novatos Novatos Então isso Mostra também Que o povo Está acompanhando Mais O senhor acredita Que vai ter Um bom relacionamento Com a Câmara Com certeza Apesar dos adversários Que não estão Na sua base Na verdade Como eu disse Sempre Na outra campanha Também Que a gente Mais ou menos O mesmo Número de vereadores Esse foi bem maior Que foi Apesar de ser partido Diferente Ele fez sete Mas o relacionamento É como sempre O mesmo A gente vai buscar Exatamente Esses pontos Concordantes Porque a gente Não pretende Botar Para a Câmara Por exemplo Projetos De duplo sentido Que prejudica a cidade Ou que beneficie Uma pessoa Ou o prefeito mesmo A gente vai botar projetos Com fundamentos Com regularização legal E principalmente Em prol da comunidade Em prol do município de Santa Fe Então a Câmara Não vai ter motivo Para querer Protestar Ou contrariar A não ser que eles Arrume argumentos E provem Que aquele projeto É prejudicial O que eu vou procurar Fazer exatamente O que eu fiz Durante esses quatro anos Todos os projetos Que mandei para a Câmara Foi aqueles De claramente Demonstra Que era benefício Para o povo De Bonito e Santa Fe Como um todo Não de não Beneficiando Só a classe Ou só a grupo Mas sempre Beneficiando O coletivo Como eu gosto de falar Seninha Dia 31 De dezembro Você vai concluir A sua primeira gestão E no dia Primeiro de janeiro Vai iniciar A segunda gestão A frente da prefeitura O que Não foi feito ainda Nessa primeira gestão Mas será feito Na segunda Com certeza Tem dois pontos Cruciais Aqui nessa gestão Que vem batendo Desde o início Até agora Não conseguimos Que é a escola Do Jardim das Neves Três salas Integral E tem a estrada Que liga bonito Santa Fe Alviana Que essa eu não me esqueço Nunca Enquanto eu estiver A frente do executivo Inclusive já estive Ontem Com o prefeito De Sergrano Meu grande amigo Vicente Vidal Vou entrar Também em contato Com o grande amigo Também Emanuel Moleclar De São José do Caiana Já estamos combinados Mas vamos fortalecer Ainda mais Essa relação E lutamos juntos Por essa estrada Porque beneficia Diretamente Essas três cidades Mas principalmente O nosso querido Distrito de Viana Que é um sonho Que todo mundo Tem Há muito tempo E que não acreditava Que agora Todo mundo está apostando Nisso O povo do Viana Sonha com isso Praticamente todos os dias De ver essa estrada Pavimentada De bonito Santa Fe A Sergrano Que o distrito de Viana Fica mesmo no meio São 18 São 20 km O distrito de Viana Fica mesmo no meio Entre bonito Serra Grande E é uma E é uma região Privilegiada de imagem Exato E é uma região Povoada Você acredita Que vai haver investimento Por exemplo Um hotel Um restaurante Com certeza Porque lá Para atrair turistas Porque o clima É delicioso E lá Para ligar Por exemplo Vale do Piancó Com O Ceará Por exemplo Diminui Só de bonita A Itaporanga Por lá Diminui 31 km Bonito Viana Próximo A Serra Grande Cayana Itaporanga Isso Por fora da 96 Por dentro Da 61 km Quer dizer Só ainda Além do movimento Viável E por Viana Vai ser O ápice Porque vai Aumentar O movimento E vai ser O povo Vai começar a sonhar Em Viana E se transformar Em cidade Porque eu acredito Que investimentos Crescimento Vai vir junto Com essa estrada Assim como a gente Sonhou com o Bonito Agora com essa ligação Asfalto de Bonito No Ceará Eu acredito Que daqui pra frente Bonito também Você acredita Que vai alavancar Exatamente Porque a movimentação Para, por exemplo Para 116 É um pulo Tudo asfaltado Quem está em Bonito Para ir para o Ceará Hoje Demora 20, 30 minutos 40 minutos Para chegar em Juazeiro Uma hora e pouca Ele está em Juazeiro Vai chegar na 116 30, 40 minutos Que é aquele Liga o Brasil Todo a 116 16 Porta o Brasil Todo Exatamente Então isso Vai trazer vantagem Para a Bonita Santa Fe E é nisso Que a gente aposta De que Criando atrativos Viram mais pessoas Viram mais Investidores Para a Bonita E para toda a região E com essa estrada Ligando A gente Ao Vale dos Pinhacó Aí Passou o Zé do Piranha Então Vai interligar Duas regiões Vai interligar As regiões De aproximar muito E vai aproximar Por exemplo O Ceará Da própria Bonita Santa Fe E o Vale do Pinhacó Com certeza Será muito importante E sem nenhuma Você já tem a garantia Por parte do governador Dessa obra? Temos a garantia Do governador Mas tem prazo Do governador João Azevedo Do nosso Querido secretário De Odete Quiroga Não tem prazo Provavelmente Provavelmente Deu a entender Que até 2026 Terá início Essa obra Mas esse é Um entendimento Que a gente tem Agora Mas que não vai Parar de cobrar A partir do segundo Passando o segundo Túnel Eu já Vou voltar A fazer linha Pra uma pessoa Novamente E pra Brasília Pra bater na porta Inclusive pra Brasília A gente já tá querendo ir Agora em novembro Tem um evento lá Dezoito, dezenove Se não me engano Já vamos bater Nas portas lá também Pra trazer mais Duvidades Digamos assim Pra Bonita E pra toda a região Com certeza A gente tá conversando Hoje ao vivo Com o prefeito Seninha Lucena Reeleito Na prefeitura De Bonita De Santa Fé Seninha Quando Se ganha Uma eleição No primeiro mandato Tudo é novo Mas quando Se é reeleito Tudo continua Na sua opinião Vai haver alguma mudança Do ponto de vista Administrativo Na formação Das secretarias Nas coordenações Vai haver mudança Ou vai continuar Tudo do jeito que está Tá tudo certo Algumas mudanças Tem que ter Por quê? Mas serão muito poucas Por que, Seninho? É porque Porque vai mudar E porque serão poucas A gente pretende Principalmente Isolar Separar A área esportiva Esse é um dos pontos Que vai diferenciar Porque hoje É aclopada A cultura E ao turismo A gente vai Separar Porque eu acredito Que a área Do esporte Merece uma atenção Maior Pela importância A atividade esportiva Numa cidade Tem que ter Um olhar diferenciado Porque é uma área Que Ajuda Do desenvolvimento Pessoal Profissional Profissional E também Para principalmente Crianças e jovens Se ocuparem Porque é um atrativo Muito grande Porque se o jovem Tem um esporte Tem um voleibol Tem um futebol Tem uma área Para distribuir Alguém Que oriente E que chame Criando Eventos Como Torneios Futebolistas Campeonatos Assim como De vôlei De basquete Claro que Vai diminuir Muito O índice De pessoas De crianças Principalmente De jovens Pelas ruas Com a cabeça vazia Você tem que ocupar O próprio Karate Exatamente O Karate Essas artes Tudo aí Que a gente já tem Alguns Nas oficinas Da ação social Mas essa Participativa De prática Mesmo Diária E com eventos Constantes Isso sim Porque A criança E o jovem Sabendo o que tem ali Onde se Interter Onde se desenvolver Coisa que Chamou muita atenção Porque futebol Para a gente Todo mundo sabe Que é um amor Generalizado no Brasil E em qualquer lugar Mas tem o vôlei Tem o basquete Tem as artes Marciais Que você falou Karate Que lá já exerce E outras áreas Que se desenvolvem E isso A comprado A educação Para nossos jovens Com certeza Será um grande De grande valia De grande importância Um reforço muito grande Para que nossos jovens Não se desviem Para aqueles males Que todo mundo Infelizmente Conhece Porque a abrangência No país E no mundo Está grande E são as drogas É verdade Então a gente tem Que procurar meios De cercar as crianças De atividades De incentivos De pessoas Que tenham Por exemplo Vencido na vida Para que eles tenham Um objetivo Diferente Daqueles que a gente Vem em muitas cidades Principalmente Na cidade pequena Como o Mundo de Santa Fé Que o que era Um espanto Hoje É quase como natural Você vê uma pessoa Drogada Uma pessoa Embriagada E outras coisas Os meios De pequenos furtos Que a gente vê Praticado por jovens Então isso É que nos Traz a ideia De que o esporte A educação Juntamente com o esporte E com outras atividades Vai exatamente Atrair a atenção Desses jovens Para fazer eles Não notarem Esses acontecimentos Então o senhor Vai combater A questão das drogas Com investimento Na educação E no esporte Exatamente É um dos caminhos Que a gente Tem também Porque além da restrição Que temos lá Esse é um dos caminhos Que a gente tem E deve Sim Dar atenção Prioridade A esses tipos Então essas serão As mudanças Preliminares Da gestão Exatamente Seninha Lucena Prefeito Reeleito Bonito e Santa Fé Para quem está Nos acompanhando agora O senhor fez maioria Para a Câmara Municipal Já definiu Em acordo Conversa Com os vereadores Da sua base Como é que vai ficar A composição Da mesa diretora Tanto no primeiro bien Como no segundo Estamos em conversação Com a base Já tem um nome escolhido Não tem seninho Ainda não teve Nem a primeira reunião Pedro Zé Neto Deixa de apressar As coisas Que não dá certo Não vem atiçar não Já tem o nome escolhido Nós estamos em conversação Já temos reunião marcada Porque já tem maioria Tem a maioria Paciência Que tudo vai sair No seu momento Eu queria anunciar logo Aqui em primeira mão Não vai anunciar Porque nós temos Um planejamento Serão quantas reuniões? Nós temos aqui O controle E o planejamento É É Você sabe que Tem gente que não gosta Né? É verdade É Tem gente que não gosta Do planejamento Do levantamento É Como é que se chama? Planilha Planilha Mas a gente trabalha com isso Porque eu acho que Aí onde está o controle Está O limite Dá para saber direito Exatamente E as condições De que a gente pode Que não pode fazer Mas infelizmente Quem não gosta Tem gente que não gosta É Tem gente que não gosta A gente sabe Acha bom o papel Assinar o papel É só falar É Vou fazer Mas como? Vou melhorar Mas como? Tem que dizer como? Tem que dizer como Os meios Mas e aí Como é que vai ser Essa escolha da câmara? Como é que vai ser o critério? Bom A gente vai conversar com a base Né? E como um acordo Com certeza Vamos chegar a um vereadito E por que está demorando tanto? Tem outras cidades Que já divulgou É Por exemplo Pajazeiro já divulgou São José de Piranhas Já divulgou Mas o pessoal é apressado demais Para que o povo nem descansar O que é que você não sentou Com os vereadores? Do último comício Da última carreada Eu sei já quero definir Tenha paciência Mas até quando vai sair? Provavelmente na próxima semana Semana que vem já sabe Se Deus quiser Os vereadores estão todos Cientes Que a gente vai conversar Como sempre Com o diálogo Né? Com o processo Com o planilha E com o controle Com o planejamento Mas vai ter tudo aqui Mas já tem um escolhido Não tem? Um favorito? Vai perguntar de novo Não tem um favorito? Rapaz Todo mundo de Bonito Santa Fe diz Tem um favorito Rapaz Eu vou dizer o seguinte Vamos falar Tem um favorito Do tantam Vamos falar Da próxima Do próximo Oh bonito Boa Nas próximas etapas Mas você vai anunciar Aqui ao vivo Não fazemos Não fazemos problema nenhum Vai ser dois bienes Ou vai ser Para os quatro Vai discutir Juntamente com todos os vereadores O que é que eles querem Definir logo esse bienio Ou já os dois Junto com a base Vai resolver Porque eu acho interessante A participação deles todos Entendeu? É Prestigiar todos Então eu não posso estar aqui Não Vai ser fulano Não Em reunião Não fez nenhuma reunião ainda Como é que eu vou chegar aqui dizendo Está todo mundo comemorando ainda É Descansando ainda Porque segunda-feira Teve aí uma coeririnha Eu não participei ainda Mas teve ainda É verdade Eu estava Não era a fonte Não Eu estava Era mudo mesmo Segunda-feira Eu podia nem falar Oh bonito Boa Sânia Vamos falar de agricultora Agricultura Pronto Está chegando o final do ano agora O agricultor Que está Todos nós estamos sofrendo Com esse calor Mas já na expectativa Para a chegada da chuva Para dar uma amenizada E o homem do campo Já se prepara também Para plantar E aí a prefeitura vai Realizar o corte de terra Com certeza A distribuição de cimentos Inclusive O que é que vai ser feito Para auxiliar o homem do campo Inclusive agora Como eu disse Terminando esse segundo turno Porque você sabe que agora Está tudo parado de uma pessoa Não Estava tão focado Em Campina Grande João Pessoa Secretário Governador Deputados E outras cidades São João Pessoa e Campina E outras cidades Para o Brasil também Os outros são envolvidos Então o Brasil e João Pessoa Estão praticamente parados Mas passando esse segundo turno A gente já vai Buscar Porque quando se conseguir Um banco de cimento Para Bonito Em Santa Fé Que vai se vir Bonito Monte Horebe Vai iniciar A partir do primeiro de novembro O cadastro Da questão Para dar ação de terra E a gente acabou De adquirir um trator Que vem com Grada aradora Vamos adquirir Uma roçadeira E uma Uma ensiladeira Que já é para Em prol do agricultor Também E todas as atividades Necessárias Para a agricultura Vai ser renovada E ampliada Buscaremos Como foi dito Aqui anteriormente Que ainda não Iniciou A inseminação Para o melhoramento Genético Do rebanho Ovinho e Caprino Que já temos Tudo do bovino Bem desenvolvido Já tem matrizes Já sendo inseminada Quer dizer Rezes que foram Nascer da inseminação Já estão para Produzir Entendeu E graças a Deus O rebanho Movinho de Bonito Hoje Deu uma grande melhora Apesar dos preços Não ser agradáveis Para o grado comum O inseminado Tem uma maior qualidade E maior preço Então é isso Que a gente quer Que o homem do campo Tenha incentivo E tenha vontade De desenvolver Para que não pense De maneira alguma Ir ou levar Sua família Para a cidade Pelo contrário Que faça O retorno Daqueles que Estão na cidade Apesar de ter Propriedade Apesar de gostar De lutar Com a agricultura Moro na cidade Sem nenhum recurso Sem nenhuma Ocupação No caso Não tem emprego Não tem Porque o comércio Você sabe que é muito restrito A gente está buscando Outros meios Como agora mesmo Nos prometeram Agora a ansiedade Para janeiro Nos prometeram Uma pequena indústria De roupas Íntimas De mulheres E roupas normais Texte no caso E temos Outras garantias De que vão Implantar Alguma indústria Por parte de alguns Empresários De lado bonito E a gente está Nessa esperança Porque o que a gente Quer é iniciar Acho que tem na primeira E com essa A mobilidade Que foi criada Dentro da cidade Para o Ceará Para outras cidades Agora Chegando uma indústria Que comece a dar bem A desenvolver bem Com certeza Outros surgirão E a gente também Vai buscar Meios de criar Atrativo Como já foi dito Em outras ocasiões Por exemplo Aumentar o número De eventos Na cidade A gente tem Notoradamente A gente só tem Padroeiro E a emancipação A gente quer Multiplicar Isso pelo menos Por mais dois Para ficar quatro Porque você sabe Que cada movimento Desse Atrair As vezes Dizem que Estava gastando Dinheiro Para não sei o que Eu cheguei Agora mesmo Na campanha Chegava nos lugares E falava assim Você não pode dar isso Mas você gastou 200 mil 300 mil No afeto Mas não entende Eles que o dinheiro Que vem para a cultura Para o lazer Para o turista Tem que ser excluído Tem que existir dali E isso É que cria atrativo Para a cidade Você traz uma banda boa Para a Bonita de Santa Fé Como é que você Nessas últimas festas lá O número de gente Que vem de fora Daqui a pouco Está um cara lá em São Paulo Falando de Bonita de Santa Fé Que gostou Está lá no Rio Grande do Sul Está no estéreo Então isso é o que chama Atenção da cidade Traz retorno Traz retorno Porque alguém Fica curioso Se a ver que o ambiente É propício Ele vai querer Investir alguma coisa E os próprios Comerciantes Ou empresários Da região também Vê isso E quanto mais atrativo Tiver na cidade Mais alguém Vai querer investir Seninha Como seria Esse calendário De eventos Já tem a festa Do Padroeiro Tem a festa Do Dia da Cidade De Bonita de Santa Fé Quais seriam Essas outras duas opções Por exemplo Carnaval Realizar o Carnaval Carnaval Dia da Aliás em setembro O 7 de setembro Ser comemorado É já que na região Com festas E outros É do tipo de evento Campeonatos Intermunicipais O interescolar Dentro da cidade O campeonato da cidade Mas também intermunicipal Na área esportiva E outros eventos Como a gente Criou agora Uma pista de motocross Com parceria Com o Cícero Figueiredo Outro evento E assim E a gente pretende Também criar Algum ponto turístico Bonito Nós já temos Lá Não é bem bonito Mas é como fosse bonito Que é no Beijo O Santuário Eu chamo de Santuário Jesus da Santa Chaga Que você teve a oportunidade De conhecer Aquilo já é um atrativo Muito grande Do turismo religioso Então esse tipo de coisa O Padre Antônio Furtado Dá como ganhar O Padre Antônio Furtado Que conhece o mundo todo E é natural Do bonito de Santa Fé Conhece o mundo todo E nos ajuda muito Nessas áreas Nessa área E a gente quer criar Um onde bonito mesmo Como um estátua Um local Que chame a atenção A gente tem uma serra Bonita lá E eu penso Por exemplo Da Estado de Santuário Um relato E aí eu lhe pergunto Se é verdadeiro De uma criança Que teria morrido Na zona rural Teria morrido de fome E nesse local Teria uma capela No lugar onde essa criança Teria morrido E nesse local Existem pessoas Que relatam Cura Milagre Teria um relato Não me recordo agora O nome da criança Não sei se era um menino Antônio Alguma coisa nesse sentido É São Miguel É São Miguel da Paciência Ela não sente cedro Manuel São Miguel São Miguel E aí algumas pessoas Me diziam isso É preciso que a prefeitura Ela pudesse olhar Para esse local Com um atrativo Turístico-religioso Seria possível? Inclusive a informação Que o bispo Esteve lá Recentemente Quando estava aqui O bispo celebrou lá Nesse lugar É uma capela Que todo primeiro domingo Do mês O padre celebra uma missa São Miguel São Manuel da Paciência Se não me engano Que chama É Na capela São Manuel da Paciência O padre todo mês Todo primeiro domingo Do mês Celebra uma missa lá Mas eles relatam A criança Tem esses relatos E essas ocasiões Que a gente tem que aproveitar Para criar alguma coisa Que atraia a atenção Como já tem essa missa Ampliar o local Criando alguns Até divulgar A história Exatamente Por que aquele local Se ficou um lugar religioso Não sei quantos anos Lá que a gente também está Agora para revigorar Deixar limpa a área Criar um ponto turístico De lá também Temos a Serra do Bongar Muito bonito No inverno Tem alguns cantos Que tem cachoeira Então a gente criar Atrativos Que durante o ano Todo dia aconteça Algum evento Para chamar a atenção Das cidades vizinhas E do país todo Eu acho que essa celebração São Manuel da Paciência Já temos lá Do Padre Antônio Que o pessoal Vem através de Bonito Isso São 3 quilômetros de Bonito É ter essa Amoriti Mas são 3 quilômetros de Bonito Com 30 quilômetros Para Amoriti Então o pessoal É bonito em Santa Fe Então tendo lugares Onde ficar E a gente Criando as ocasiões certas Com certeza O sentido De desenvolver Começa por aqui E você sabe Que principalmente Para os pequenos comerciantes Lá de Bonito Quando tem um evento Todos eles comemoram Como você vê Nas gravações Nas filmagens da gente Eles ficam alegres Sempre pedindo Que faça-se Esse tipo de evento E a gente vai buscar isso Porque é um meio Que a gente tem De desenvolver a cidade Até o momento Em que Surge alguma coisa Por exemplo Outras cidades aí Perto de Bonito Como São José do Piranha Cachoeira do Zinho Agora Foram beneficiadas Pela transposição Grande benefício Todo mundo sabe O que é que significa Para o município Ser incluído No ciclo No Rio No caminho do Rio Porque isso traz Movimentação Para a cidade O pessoal trabalhando E o famoso ISS Com certeza É um segundo FPM Aumenta muito É um segundo FPM É Ah, eu pelo menos Com três anos Desse bicho O Imposição do Serviço Que é o ISS Bonito de Santa Fe Dá uma alavancada boa É verdade É verdade Mas até agora A gente espera Que um dia Quem sabe Apareça A gente vai buscar A eólica Vai buscar Solar E vamos ver Um dia Eu estou até em conversação Eu marquei já Com o menino de Maurício Em chinês Estão lá em Maurício Tem um amigo meu Que vai fazer O intermédio Entre eu e eles E a gente ficou De marcar Ele esteve bonito E eu não estava Mas a gente marcou Para o Maurício Além de Aguiar A região do Vale do Piancó E Carrapateira Também Então bonito Já pode entrar Na briga Também Para incluir Por exemplo A importância Da estrada Do Viana Porque aí pode Interligar As duas religiões Com certeza Exatamente É a estrada Que interliga De regiões Então você vai ter Mais um argumento Para pedir o governador Mais um É mais um Porque tem um monte As estradas Que foram Não é desfazendo Das outras Mas algumas estradas Que foram pavimentadas Por asfalto Não tem 10% Do movimento E de povoamento Que tem Essa estrada Que liga Bonita Serra Grande Passando pelo Viana Porque primeiro O distrito É no meio E todo o percurso É movimentado E é habitado Uma área Toda habitada De Bonita A Viana Não passa 100 metros Sem ter uma casa Assim como até Serra Grande Então Foram feitas Estradas Em lugares Digamos assim Desertos Já esses Três que a gente Está percorrendo E pedindo É toda Toda habitada Quer dizer São muitas pessoas Além do distrito No meio E é uma grande Aumeração Então Seninha Para ficar bem claro Aqui muita gente Participando com a gente Você pretende Explorar O potencial turístico Do Viana Que por exemplo Se assemelha muito Com a Serra do Vital Com certeza Disse o José de Piranhas Um dos pontos Mais altos Do sertão Paraibano Exato Ou da Paraíba Quem sabe Então é importante Explorar esse potencial turístico Lá caberia Esse cara O telescópio Pois é Mas aí Seninha Demorou Escolher outra rota Porque não tinha estrada Eu estava lá no pé Porque não tinha estrada Porque não tinha estrada Seninha estão pedindo Aqui também A gente não consegue Acompanhar tantas mensagens Mas Em Bonita e Santa Fé Tem a lei municipal Que instituiu O dia do evangélico Me parece que é uma Proposição de Ribeiro Que está aqui Então seria também Uma data aí Para realizar Já faz a festa do padroeiro Fazer também A festa do dia do evangélico Com certeza Como Montenegro faz São José Piranhas faz Na Quer dizer Pedido da católica E pedido da evangélica A católica já faz A festa do padroeiro Da emancipação Uma atração musical Evangelica E outra Religiosa Católica Muito bom Muito bom Que a gente está pensando nisso Para Nesse ano Acredito que não vai Posso dizer que não dê Porque nem foi o planejamento Nem do normal Mas a gente vai começar A fazer agora Mas para o próximo ano Com certeza A gente vai buscar incluir Um cantor evangélico E um É religioso Na festa do município Na festa do dia de emancipação E vai realizar também A festa do dia do evangélico É um planejamento também A se incluir Na nossa Na nossas festividades Vai colocar na planilha É Queremos aumentar Tem que colocar na planilha Exatamente Se tiver na planilha Faz Se não tiver na planilha Não faz No planejamento Nos números Eita, Seninha Seninha é o prefeito Reeleito Da cidade de Bonito e Santa Fé Seninha Inclusive Pedi a rede aí A tolerância De mais 5 minutos Porque o tempo passa muito rápido Eu nem cheguei Já estamos aqui Há quase uma hora Não tomei nem café Com o prefeito Seninha Fez o café E não tomei o café Tomou É Não tomou Talvez Aqui na outra ocasião Eu passei Pedi mais de 10 vezes Um cafezinho Quem fez foi ele Quem fez o café Foi Seninha Eu faço ele Não tive direito Imagina se eu não Tivesse feito Seninha Meu irmão O senhor Reeleito A partir do dia 1º de janeiro Já deu Para ter ideia Que a sua filosofia De trabalho É de Só prometer Aquele que é Capaz de cumprir É tanto que O senhor Me permite chamar de você Pela proximidade O senhor Muitas das vezes Bate na mesma tecla Porque prometeu Lá atrás Que ia fazer Mas ainda não conseguiu Por exemplo A estrada Que depende do governo Do estado Exato E algumas outras propostas Mas me diga uma coisa O que é que não conseguiu Ser feito ainda Mas que vai ser feito O senhor Tirando essa estrada Do Viana Que a gente sabe Que é um compromisso Do governador Foi ele quem prometeu Mas do ponto de vista Municipal Para quem está Nos ouvindo agora Pela Nova Bonita FM Um abraço Para DJ Carlos Na Nova Bonita FM E a Petrônio O que é que vai ser feito O senhor garante Que nessa campanha O senhor assumiu O compromisso E vai fazer Com recurso próprio Na planilha No planejamento E nos números Eu garanto Fazer uma praça Lá Depois do Banco do Brasil Outro lá No Atolândia Porque já está Em execução Mas tem muita coisa Para fazer Temos o cemitério Se Deus quiser Iniciaremos Logo logo Se não vai iniciar No início do próximo ano Temos a garagem municipal Cemitério A garagem Temos várias Pavementações Que ainda estão Para ser iniciadas Que vai ser concluídas Se Deus quiser Com recurso próprio E com recursos Do Estado E Federal E é isso O recurso próprio Vai depender Do ano que vem Eu não posso Dizer essa garantia Que você está dizendo aí De coisa nova Muita coisa nova Porque eu tenho Sinceramente Eu estou temente Ao ano que vem E eu lhe digo Por quê? Porque o que me assombrou Eu sempre assisto Os noticiários E quando me disseram Que em agosto Nós tivemos um déficit De 21 bilhão Nas contas federais Foi Eu só pensei Eu só pensei No repasse Do FPM Que pode cair Nas emendas Nos custeios Que com certeza Vão cair Que agora mesmo Dia 10 Quase Quase 15% Se não me engano Essa é essa de hoje Então Em ano de eleição A gente está sofrendo É que sobe Sobe e desce Aí o ano que vem Que não tem eleição E com a gente Vendo esse Essa parte negativa Do déficit Estar com as contas públicas Lá em cima É no governo federal O povo acha Que lá em Brasília Está longe Mas não está Aqui afeta diretamente A gente Refleta o município Aqui é que sofre mais Que lá eles arrumam De qualquer maneira Para tapar os buracos lá Tirando de cá Você vê que Toda conta Tem aquelas contas De 1% Quando você vai atrás O 1% é tirado De 3 contas Aí bota 1% O pessoal acha Que é a mais Não é Agora por isso Que é importante Ter planejamento Por exemplo No final do ano Sempre cai O FPM Exatamente Sempre cai Então é importante Que o prefeito Já se antecipe É você não pode Por exemplo Isso que o senhor está fazendo É uma medida Muito sensata De alguém que planeja Um prefeito Que não planeja Por exemplo Não imagina isso E deixa correr frouxo Como a gente chama Na nossa região Nós não podemos chegar Esse ano Porque já se sabe Porque por exemplo Já se sabe Que final do ano Cai o FPM Em determinada época Do ano aumenta Daqui a pouco cai Então por isso Que o planejamento É essencial Primeiro Principalmente porque 2023 não saiu Da minha cabeça Que até do certo Que greve de prefeito Teve Então a gente sabe O aperto Passou em 2023 Exatamente 2025 Se não for igual Vai ser pior Não tem como ser melhor Em 2025 Então cada prefeito Que pense nisso Se previna Que 2025 Não vai ser bom Tem que abrir o olho Questão de repasse Questão de emenda Questão de custeio Verbas ditaduais federais Vão ser bem restritas Então Você que tem a condição De planejar Agora para esse final de ano Não entrar o ano Muito endividado Ou se der para zerar Zere Porque eu tenho certeza Que em 2025 Nós vamos sofrer Uma partinha Porque As necessidades Os compromissos Não vão diminuir Só vão aumentar Não diminuir Como eu disse aqui Várias vezes Você começa a fazer Um benefício Ele não vai satisfazer Ele vai criar outro Que aumenta A despesa Como eu gosto De estar lá Em Bonito e Santa Fé A gente não tinha Médio que a hora tem Temos 12 Mas já tem mais dentro Querem 2, 3 Então As despesas Só tendem a aumentar Aí o cidadão Como Bonito Que depende Total e exclusivamente De repasse Estadual Federal Se esse repasse Não vem Só precisa não vir No momento certo Você já passa dificuldade Verdade Uma coisa que você Desequilibra Desequilibra tudo Então o seu planejamento Já tem que ser bem restrito Para o ano que vem Porque sabemos Que o ano que vem Podem ter certeza Deus ajude que não Se for uma surpresa De superar As nossas expectativas Eu acho que está Todo mundo torcendo aqui Que o senhor Se decepciona Lá na frente Nem seja Tão ruim assim Eu peço a Deus Que eu me decepciono Com essa afirmativa É verdade Mas infelizmente A projeção não é positiva A projeção não é positiva É verdade Porque A gente já sabe O que passou em 2023 Que até Até no setembro A gente sofreu Eu mesmo Eu sempre tenho cuidado De ter umas economias Para garantir Alguns compromissos Que a gente acha Julgo essencial O que é essencial Como folha Como fornecedor E como algumas áreas Que não pode faltar Alguns materiais E remédios Por exemplo Mas Em 2023 Todas as nossas economias Foram Esvaziadas Por quê? Porque Nós trabalhamos Até setembro Com elas Como se fossem Consumindo Veneno Usando a linguagem Porque quando foi De setembro Por diante Foi que veio aparecer Algum recurso Por isso que De setembro De prefeito O rateio As levas todas De prefeito As emendas Nada entrou De janeiro Até setembro Então o medo Do ano que vem É isso Porque você sabe Quem não teve controle Esse ano Por exemplo Por isso que foram Reeleitos esse ano Que não teve um certo controle Esmanjou Por exemplo Na eleição A dificuldade vai ser imensa É verdade A gente Graças a Deus Equilibrou Saímos Uma campanha Vitoriosa E controlada Eu posso dizer assim Então o servidor De Bonita e Santa Fé Que está nos assistindo Agora ou nos ouvindo Pode ficar tranquilo Porque embora Essa projeção Ela não seja boa Do ponto de vista Nacional Do ponto de vista Nacional Das contas públicas Do Brasil A gente está falando Não é assim Um desequilíbrio No município É importante Deixar claro isso A projeção nacional É de déficit A gente já viu Agora o ministério Da fazenda Divulgar esses números Então o cidadão Pode ficar tranquilo Que a prefeitura Está com as contas Reequilibradas A campanha não Desequilibrou As contas públicas Em nenhum momento Até porque Me chamaram até de doido Por isso E foi Diz que eu arrisquei Eu digo Eu não arrisquei Eu acreditei No trabalho E na dignidade E responsabilidade Do povo Do respeito De Bonito e Santa Fé E eles deram um exemplo Que eu acredito Que quem analisar Direitinho Bonito e Santa Fé Vai servir de exemplo Para Paraíba Para o Brasil Porque se a campanha De todos os lugares De 70% dos lugares Do Brasil For como foi a do Bonito Nós não teremos Nós não teremos desequilíbrio De jeito nenhum Porque graças a Deus Porque graças a Deus A gente controlou Vai manter o pagamento Em dia Os fornecidos em dia Com certeza A não ser Como eu disse Não tem uma catástrofe Muito grande Porque Bonito Depende Dessas verbas Do FPM Vai vindo do jeito Que vinha Continuando E das emendas Das emendas Que nossos parceiros Vão ter que abrir os olhos E ajudar Nos ajudar Próximo ano O medo é grande Próximo ano Esse ano Graças a Deus Ainda vai terminar bem Mas você sabe Que termina bem Sem débito Sem coisa de mais Se não vinha Os recursos normais E dentro daquela média Eu sei que vem os royalties Aí no final do ano Quem sabe A torcida Não sei em quantos anos Mas ninguém Estão nem falando nisso Mas vai ver E foi bom você lembrar Isso que o Daniel Todo Daniel tocava sinistro Agora ninguém toca mais Ninguém fala mais Mas vamos esperar que sim Para que o ano que vem A gente trabalhe bem Preparando E com certeza Bonito Se depender da vontade Do trabalho da gente Só vai continuar Em elevação Seninha, meu irmão Muito obrigado mais uma vez Pela sua presença Aqui no programa E em breve A gente vai estar lá Em Bonito Santa Fé Para fazer um outro programa Ao vivo de lá Com certeza Será uma honra recebê-lo Na nova Bonito FM Mandar um abraço Ao Petrônio E DJ Que está nos acompanhando agora A todos os bonitenses Nossa equipe maravilhosa Da administração Nossos funcionários Nossos funcionários Nosso povo de Bonito Que não me cansa De dizer Me orgulha muito Se eu já era orgulhoso Se eu já era orgulhoso Depois desse pleito Esse orgulho aumentou Mais de 200% Porque deram um exemplo De dignidade De respeito E de reconhecimento E a minha gratidão É imensa A minha família A todos os bonitenses Se dizer A luta continua A mesma vontade De lutar De buscar Sempre o melhor Para Bonito E para a nossa gente Então a vocês Do Diário do Sertão A todos que nos acompanham Pelas redes sociais Um grande abraço Aqui é sempre uma festa É um prazer estar aqui Apesar de eu hoje de novo Não ter tomado café Nem água Mas vai tomar porque fez Nem água trouxeram hoje Eu estou com a boca seca aqui Não se preocupa Vai tomar café hoje Porque fez Agradecer aos amigos Que vieram aqui Marcelo Laurentino Não veio nem o dos dois Vem que nós misturávamos Com café Não chegou nada aqui Marcelo Laurentino Vereador Ribeiro O amigo Zé de nós Manda um abraço Para o João Neto Para ele não ficar Estão lamentando Lá em Bonito Santa Fe Que não veio Petrônio Para assistir lá O DJ É a equipe Da Bonito FM Nama Web Zé Carlos Zé Carlos de Oliveira Toda sua família O povo do Bonito Minha família Lá de Bonito Santa Fe Um abraço para o padre Lá também Os padres Furtados O padre Mendes Que é grande figura O pastor também O pastor O pastor lá de Bonito Vocês estão me complicando Eu vou dizer o nome Do monte de gente aqui Esqueço 90% É melhor não Mandar um beijo No coração de todo mundo Pronto Todos os pastores Padre Comerciante Lá no Rodobá Meus agricultores Do Viana Da Vila Pessoal do Rodobá Peço que está mandando um abraço Mas ele está atrás De comer de graça Viu? Tenha cuidado Tanto ele como Zé Chega aqui Quer fazer o comercial Para não ser cobrado Minha gente Muito obrigado Sinceramente Vou ler o comercial Meu cachê não apareceu Então o comercial Vou deixar para o Zé Neto Show de bola Um abraço Obrigado Muito bom É sempre um prazer Estar aqui Qualquer coisa Quando quiserem Vamos fazer lá No Bonito Santa Fe Que eu quero O nome lá Da sua irmã Que nos acolheu Lá no dia da coletiva Fátima Lucena Abraço para Fátima Lucena Nenê Sim tem Nenê Lucena Que o Pedro falou E tem Nenê de Ribeiro Nenê Nenê Nossos amigos Após nós falamos Dos parceiros aqui Júnior Araújo Que acredito Que vão ser mais cobrados Do que nunca São conterrâneos agora Júnior Araújo Olha a fraqueza Júnior Araújo Hugo Mota João Azevedo Deu dentro O Hugo Mota Pode ser o presidente Da Câmara Federal Já vão botar Para Efraim Moran Eu botar um bocado De jeito conterrâneo Lá Que é para ver Eles incentivados A trabalhar Para o Bonito Isso É verdade É verdade Então para se sentir Conterrâneo Nós vamos ter que Cobrar de todo mundo Tem outros aí Também que fazer por onde Tem outros aí Que andaram lá Dizendo que não Tinha mandado para o Bonito Porque eu não tinha aceitado Eu vou saber agora Daqui a pouco É Agora aí nós vamos ver Manda Pode mandar Manda aí Pode mandar Para vocês quiserem Dizer que foi vocês Que eu não ligo não Se quiser que eu viaje Para vocês não me encontrar E bonito Eu viajo Desde que leve benefício Legal viu É Se não for Maracutaia Pode levar quanto quiser É verdade E quem quiser Viu Um abraço Muito obrigado Priscila Minha amiga Priscila Que estava aqui Está tomando café Então é a equipe Do Diário do Setor Um abraço Um beijo no coração Aos bonitenses Fernanda Leiser Fernanda Leiser Lucas Andrade A equipe todinha Vamos falar tudo Mas não que eu esqueço Um abraço Para todo Bonito de Santa Fé Mais uma vez Que Deus nos ilumine E continuem dando Sempre Essa força E essa bênção Que a gente gosta de dizer Que eu me sinto iluminado Exatamente por isso Porque a gente tem Passado por coisa Que quando Está dificuldade Está dificuldade Quando é um resultado A gente comemora De carinho De amor E com muita fé Não é?